Gabob, comendo, se esbaldando. Gabob, lambendo sorvetinhos. Beleza. Ficou, ó, uma bosta. A corezinha, né, Alain? Eu tô fanha, gente. Bob ligou o ar-condicionado, eu acordei de madrugada com o ar, assim, no talo. Falei, pelo amor de Deus, e agora eu tô aqui. Não, mas não foi culpa do ar, Mô. Claro que foi, foi exatamente depois. Eu acordei com frio, amor. A gente viajou e dormiu com o ar-condicionado todos os dias. Aí você não ficou com nada. Aí um dia eu liguei porque tava 40 graus. Não, mas aconteceu. Aham, você quer me culpar, né? Eu não assumo esse B.O. Não, com pouco, com certeza. Galera, trouxemos, como sempre, doces muito diferentes, muito, sabe, curiosos, né, que a gente nunca provou, pra experimentar aqui e ver se é bom. Mano, tem chocolate de limão, Mô. Olha, tem esse daqui da Nestlé, que eles lançaram essas barrinhas quadradas. Sim. Novidade. Tem coisa do Harry Potter, balinha. E novidade de Milka, que delícia. Galera, você não perde por esperar. É isso mesmo. E deixa o seu like também. Se inscreve no canal, que a gente tem uma meta pra bater de um milhão de inscritos. Aham, é isso aí. Mais uma vez, a nossa patrocinadora oficial do canal, a Insider, está nos vestindo, não é mesmo, Bob? Sim, galera. O Bob está de Tech T-shirt e eu estou com a Skin Cropped, que dá pra ver que o nome dela é Skin justamente por isso, porque ela fica agarrada na pele. É uma peça extremamente elástica e super confortável e versátil. Você pode usar pra ir pra academia, pra sair, pra montar looks mais sofisticados ou básicos, absolutamente tudo que você quiser. Até como uma segunda pele, gente, porque ela fica assim, ó, bem agarradinha no corpo. Sim, galera. Pra quem não conhece, a Insider Store é uma loja de roupas tecnológicas. Então ela traz um monte de tecnologia pras suas roupas comuns do dia a dia. Sim. Então, por exemplo, as camisetas e roupas deles é anti-odor, ou seja... Ela evita aquela proliferação grande de bactérias, porque o suor também, ele evapora mais rápido. Sim, não, evapora super rápido o suor. Eu jogo tênis com as camisetas da Insider. Mano, eu nem fico com pizza, nada, assim, é anti-pizza, galera. Anti-pizza, anti-pizza. Além disso, ela não precisa ser passada, então é uma roupa muito prática pro dia a dia, pro trabalho, faculdade, essas coisas do dia a dia que você precisa de rapidez. Sim, porque ela desamassando o corpo, para nós jovens dos anos 2023. Exatamente, você nunca mais vai precisar passar uma roupa, tá ligado? É mó chato. É só você vestir, ela vai desamassando naturalmente no seu corpo. Sem contar que são peças que vão durar muito tempo, porque elas não desbotam, são super versáteis, como eu falei pra vocês. E é pra você montar aquele guarda-roupa inteligente, que com uma peça você monta vários looks, e é uma peça muito durável, porque tem muita tecnologia. As peças são maravilhosas. Vocês estão vendo aí os looks que eu e o Bob, a gente comprou no Insider, tá? Inclusive, tem o nosso cupom de desconto, que é o HB12. Olhem as peças, gente. Dá pra vocês verem o caimento, o corte, assim, Insider, está de parabéns. É diferenciado, galera. E uma coisa que eu gosto muito das roupas deles é a questão do equilíbrio térmico que eles têm. Então, assim, é uma camiseta que no frio, ela meio que regula a temperatura pra você não passar frio, pra roupa não ficar gelada, e no calor a mesma coisa. É louco, gente. Então você não sente, cara. Você pode sair em todas as estações. Eu jogo tênis, galera, no sol de rachar. Eu jogo das oito às dez e meia, né? Já tá aquele sol da caramba. Eu realmente não sinto aquele quente, sabe? Do sol batendo na roupa. Sim. Quem ainda não tem Insider, ou se você já tem e ama, usa o nosso cupom GAB12 pra ganhar 12% no site. Galera, vai lá no site deles. Tem aí o link na descrição, no comentário. Usa o nosso cupom GAB12. Eles têm várias versões, várias cores. Tem pra todo mundo, cara. Com certeza você vai achar alguma coisa que você goste aí. Inclusive tem boneco, eca, calcinha, sutiã, meia. Bicho, é infinito, galera. Sem zoeira, vale muito a pena. Nosso cupom, um beijo e vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa, vamos começar por esse Nestlé aqui, que é muito diferente. Primeiro que tá escrito assim, ó. Nestlé Cicolata, galera. Cicolata é um idioma muito doido. Começa com C cedilha. Acho que é russo, amor, não é? Ué. Deve ser russo. Saber Nestlé tem na Rússia? Chocolate ao leite com pistache. Ao leite com pistache, branco com laranja e amêndoa. E esse aqui, outro, é de chocolate ao leite com biscoito, mano. É, isso aqui é importado. Não tem no Brasil, só tem porque a gente pegou no Rick Doces, ó. Esse daqui é um tabletezinho, que lembra talento, né? Talento que é assim, quadradinho. Sim, mas é maior que talento. Não, sim. Mas, ó, como que ele vem? Hum, deixa eu ver se é o alumínio? Nossa, é o alumínio bom. É o alumínio antigo. Será que foi proibido no Brasil, por isso que não tem mais? Será que as crianças engoliam isso? Eu já enfiei bolinha de alumínio no nariz. É muito fácil. No nariz. Não, mas aí você tem que ter uma criança, né, destrambelhada, né? Falou que raspou o cabelo da irmã, né? Aqui no meio. Pegou a maquininha e passou aqui na Paulina. Exatamente, não foi o meu. Ah, bom. Não foi o meu próprio nariz que enfiei a bola, né? Eu enfiava coisa no nariz. Olha que bonitinho. Cara, muito ao leite, tá? Até destrambelhei aqui, mas, ó, dá pra ver que é muito ao leite, galera. Sim, tem uma carinha boa. Tá um calorzinho aqui em casa. Nossa, o cheirinho é bom. O chocolate, ele quer derreter, tá ligado? Vai, me dá logo. Nossa, deve ser muito gostoso, sério. Bom, esse aqui tem pistache. Esse é do que mesmo? Não tem como não ser bom, né? Vai meter logo três na boca. Ó, gente, no último vídeo que eu gravei, desligou a câmera, eu fui correndo pro banheiro, né, Paul? Eu fiquei uns três, quatro dias com cólica. Alguma coisa que eu comi naquele vídeo me estragou total. Então, eu vou devagar com esse aqui. Nossa. Muito gostoso. Meu paladar tá um pouco alterado. É uma sacanagem. Mas eu posso dizer, como chocolate, esse tá muito bom. Ele tá bem ao leite, bem derretendo na boca. E tem aquele sabor de chocolate gostoso, não é aquela coisa fuleirona. Vai se acabar, né? Ai, chora, neném, chora. É muito gostoso. Super ao leite, galera. Super, tá ligado? Não vai comer. Sem zoeira, galera. Sacanagem isso aqui. Vamos pro próximo. Esse é do quê? Esse aqui é de chocolate ao leite com biscoito, galera. Hum, biscoito, biscoito. Galera, ó, tem, inclusive, tem aqui o nome do chocolate, aqui, ó. Mosaic Biskuitlili. Então, assim, quero saber que idioma é esse aqui. Não sei. É russo. É russo. É russo. Quer ver, ó? Turco. Turco, marreco. Turco. Acertou. É turco. Ó, vamos abrir esse aqui. Chocolate ao leite com biscoito. Ele é bem igualzinho o outro, a mesma cara. Um pra você, três pra mim. Três pra você. Um, dois, três pra mim. Cheirinho de delícia. Hum, biscoitinho dentro. Hum. Nossa, acho que esse pra mim. Hum. É bem biscoilize mesmo, mano. Nossa. Esse aqui ganhou? Esse biscoitinho dentro aqui. Galera. Ó, esse é meu, tá? Esse você não come mais. Já que você gosta dos outros. Tá bom. Olha, dentro lembra aquele chocolate tipo assim. Sabe a massa do Kit Kat? Sei. Ah, mas a massa do Kit Kat. Mas assim, esse é muito superior. É muito. Não, mas aqui não tem como comparar wafer. Não tem como comparar. Kit Kat é wafer. Esse aqui é biscoito. Sim, é muito diferente, cara. É, pô, é biscoito. É. Cara, é muito gostoso, cara. Sim. O Brasil não merece isso? Pois é, Nestlé. Cadê? É, Nestlé. Só traz Nescau. Inclusive, essa embalagem aqui da Turquia, eu achei muito brasileira. Tipo, me chamou muito a atenção na prateleira. Então, nem precisa nem refazer a embalagem. Pode colocar em turco mesmo. Ninguém liga. Essa é a verdade. Quem gosta de doce mesmo, não tá nem aí, nem lê, tá ligado? Deixa eu ver esse aí. É mais pela cara, né, linda? Você tá me enrolando, né? Esse aqui é de chocolate branco com laranja e amêndoa. Esse aqui, mano, se for bom, eu vou agradecer. Você vai se esbaldar, né? Eu já não sou fã de chocolate branco. Primeiro que chocolate branco nem é chocolate. É? Não é. Não é chocolate. É o quê? É gordura com os negócios. É? É por isso que é bom. É gostoso demais, gente. Não tem jeito, galera. Colocou gordura é bom, mano. Eu senti a laranja no fundo. Só um minuto, galera. Restabelecida. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Olha esse, galera. Dá pra ver no fundinho, tá vendo? As amêndoas. As amêndoas, paixão. Nossa, e tem um cheiro. Conta pra gente, conta. De mousse de limão. Tá, vamos lá. Vamos comer. Eu não tenho nem vergonha de pegar três. Nossa, a laranja deu um xabal aqui e a amêndoa deu um crocante, hein? Nossa, é muito bom. Caramba. Que isso, cara? Aqui no Brasil. Esse chocolate arregaçou, mano. Chocolate da Nestanha não é esse nível aqui, não. Que elas... Nestlé nunca vai fechar com a gente. Pode ser o quê, né? Mas fala o chocolate da Nestlé. Nestlé ao leite. Vários. Não, mas eu digo a massa... Souffler é bom. Ah, souffler. Puts, souffler branco e preto, é. Então é isso, Nestlé. Vocês têm vários bons. Mas vou falar. As barras da Nestlé não têm essa ao leitaço, que é isso aqui. Isso aqui é muito mais ao leite, muito mais saboroso, muito mais cremoso. O da Nestlé do Brasil tem uma gordura a mais. Parece que, na verdade, a temperatura não está ideal, tá ligado? É. Eu acho que esses, como está calor aqui em casa, deve estar em uma temperatura perfeita para estar cremoso. Não. Eu sinto que quando eu compro no mercado, comprava, né? Eles vêm muito congelado, tá ligado? Então duro. O ao leite demora para sair, entendeu? O que você falou não faz sentido de não estar na temperatura. Esse é mais ao leite e o do Brasil não é, ponto final. É? Será que tem essa diferença? Sim, total. Mas com certeza tem uma pesquisa de mercado, então, para saber, né? Sim, eu acho que justamente para o nosso chocolate durar mais na prateleira. É um país tropical, né? Então se você faz um chocolate assim, ele vai... Verdade, não dura nada. É, mas aí os mercados que botam em um ar-condicionado, na verdade. Verdade. Então, o Riquidocis trouxe, ó. E aí sobreviveu. Se você quiser, tem lá no Riquid, galera. O que vocês acham? Vocês que entendem aí de mercado, alimentação, comenta aí para a gente saber. Vamos para o próximo. Eu quero um salgado. E mais uma chance para... Agora é minha vez. Já lá. Leis. Essa daqui, gente, é de pepino. E eu gosto muito. É de picles, na real, né? Com... Salgadinho de sabor original. Então esse é o original lá. Que legal. É? É, é original aqui, ó. Fundinho. Acho que o cuncumber, irmão, é picles mesmo. Ou é pepino, não é picles, não. Apesar do picles ser o pepino, né? Sei lá o quê? Nossa, gosto de sushi. Tá com gosto daquela entradinha do sushi. Nossa. E pino com gergelim. Esqueci o nome daquele, daquela entrada. É estranhamente bom. Comeria a banana inteira, eu acho. Só tem um negócio nessa batata que me incomoda. Ela tem um doce no fundo. Isso estragou um pouquinho, achei. Mano, mas eu gostei. É boa. Mas, ó, eu deixaria ela mais azedinha e tiraria esse doce. Isso aqui me lembra um retro gosto. Do quê? De hambúrguer. É. De um lanche, tá ligado? Uhum. Eu, que nota você vai dar para isso aqui? Eu vou dar nota 7. Galera, é esquisito. É, esquisitinho, sabe? Mas é como se eu estivesse comendo um lanche, tá ligado? Eu gostei, mano. Eu comi ele inteiro. É uma batata... Come, a gente quer ver, a gente quer assistir, vai. Vou ficar aqui 7 minutos comendo isso aqui. Como que vocês enfiam a batata na boca? Enfia você a batata na boca. Ó, essa batata curva, galera, você enfia a curvinha para dentro, ó. Do pior jeito. Para machucar a boca. Não machuca. Ela é, amor, foi feita para encaixar no céu da boca. Você enfia ela assim. Assim machuca menos, sabia? Ó, assim. Machuca mais? Machuca mais. É. Essa batata não é tão dura para machucar. Tem, tipo, uma ruffles, assim. A ruffles, dependendo do ângulo, você sai com um ferimento. O céu da boca é todo cortado, né? É assim que é gostoso. Todo arregaçado. Você vê que você aproveitou o salgadinho quando você acabou com a boca machucada. Você sai sangrado, né, no bagulho. Galera, é esquisito, mas é gostoso. Eu compraria de novo essa aqui. É um gosto que eu quero sentir novamente. Meu paladar está prejudicado. Então, dentro do que eu posso avaliar, eu não sei se eu comeria mais. É isso, guarda lá que a gente vai pegar o próximo. Você que gosta desses vídeos, comenta alguma coisa aqui, tá, galera? O quê? Comenta alguma coisa no vídeo. Comenta alguma coisa que você está achando. Galera, seguinte. Chocolate Terra Vita de Mind Lining. Por que você não fala em português, lindo? Limão e menta. Mas não é limão e menta. Menta é limão, não? Barra de chocolate ao leite com limão e menta. Eu estou curioso, acho que eu nunca comi um chocolate de limão. Claro que já. De limão? Sim, amor. Já comeu vários aqui no canal. De limão? Você nunca comeu na escola a trufa de limão? Era uma das minhas preferidas. Nossa, esse aqui é bem leitaço. Eita, derreteu. Galera, uma barrona assim. Ai, chocolatão, só leitaço. Muito ao leite, tá? E dentro é assim, galera. Carinha de Kinder Ovo, né? Deixa eu ver. Carinha de ser gostoso, tá ligado? Ó, dessa vez você fica com... Nossa! Né? Muito ao leite, cara. Muito ao leite. Só de olhar derrete. Chega a manteiga derrete. Cheira. Cheiro bom. Eu acho que é uma combinação... Parece refrescante. É, vamos ver. Nossa. É chiclete. Olha aqui o limão. Lembra uma gosminha de chiclete dentro, né? De limão. Hum. Nossa. Nossa, é muito diferente. Muito. Hum, dói aquele azedinho. Uhum. Hum. Se fosse para você escolher um chocolate desse... Que a gente provou até agora, para comer para o resto da vida, qual você escolheria? Um das Nestlé. Qual? O começo de... O primeiro. Ah, o de pistache? Pistache. Por quê? Porque ele tem um salgadinho no fundo, que é bom. Eu não senti. Hum. Eu não senti, porque meu paladar não está legal. Agora, galera, depois desse chocolate de limão, eu estou com a boca de chiclete. Parece que eu comi um babalú de limão. Sabe quando você toma coca, come doce, tipo um pirulito que fica com a língua grossa de açúcar? Nossa. A sensação de mão suja na língua. Aham. Deve ser porque você está meio resfriada, né? Não, amor, eu tenho isso normal, assim. Se eu como coisas com muito açúcar, eu sinto a língua grossa. Aham, dependendo do que eu como, sim. É, eu estou com essa sensação agora, levemente. Mas deve ser por causa da quantidade de coisa, né? Mas isso deu um xablau. Deu um xablau, né? Por causa do açúcar. É, eu achei muito gostoso, mas agora a sensação está esquisita. Porque parece realmente que é um chiclete, é muito refrescante, é diferente. Vamos se beijar, então? É, buai. Ó, agora vamos de bebida e balinha do Harry Potter. Vamos começar pela balinha. Rastataba, canavara, vai sentando na vassoura. Ah, Zé da manga. Gente, uma coisa, eu me descobri no funk esse ano, hein? Nossa. Você está gostando? Que frase, hein, meu? Que merda, não. Mas eu estou escutando mais, por conta da academia. É, são músicas que me deixam animada para treinar. Nossa. Você escuta aquelas playlists de heterotope, né? Ai, Jim Workout 2023. Só os pisais. Só as músicas de TikTok, tá ligado? Então, você está falando do quê? Ai, mas são legais, pô. Qual que é a proposta dessa bala, amor? Essa é bala de goma, né? Com formatos do Harry Potter. Vamos, então, observar. E as cores remetem aos sabores. Tá bom. Ó, esse aqui, por exemplo, eu não sei o que significa. Vamos lá. Desvendem. Coloquem aí nos comentários. Já que você não sabe o que comentar, você vai comentar o que você acha que é isso aí. Isso aqui parece um saquinho de moeda. Essa daqui é a coruja. Ah, é uma poção. Ah, uma poção. Corujinha, raio e chapéu. Bom, é isso. Vamos lá. Cada um é de um sabor, então, ou é por cor? Por cor, é. Então, vamos lá. Vamos ver esse vermelho primeiro? Eu vou escolher outro. Vou pegar o azul que tá com a cara. Nossa, que cheiro bom, cara. Tchau, é. Não tô assistindo nada. Ela é dura por fora. Essa é a verdadeira jujuba. Boa, amorinho. Amei. Boa, amarela? Eu vou de vermelha. Você foi qual, então, primeiro? Eu tô de verde. Cada um experimenta uma cor. Eu não vou comer todas. Vou ficar com dor de barriga. Cara, muito gostosinha essas balinhas. Galera, tem também um triângulo, ó. Triângulo. Entendo bastante, Harry Potter. Isso porque é fã, né? Mas é o símbolo, né? Medical Sweets. Sabores mágicos. É isso. É pra criança que gosta de Harry Potter. Eu, se fosse comprar uma jujuba, eu compraria logo a Gomets lá de 3 quilos, tá ligado? Eu ficaria de mão usada. Agora, vamos experimentar a bebida da Chun-Li, que é do Street Fighter. Eu também amava jogar com ela. É Street Fighter mesmo? Aquele golpe com a perninha. Você jogava, não, né? Jogava. Você era mais do... Eu jogava Tekken. Não conheço. Qual jogaria? Tekken é do capoeirista lá, o... Era de Playstation, eu acho. Ah, tá. Eu nunca joguei. Como que é o nome dele? Jack? Alguma coisa assim. Sérgio. Jack Sérgio. Nada a ver, irmão. Esse é do quê? Esse aqui é de pêssego. Sim. Vamos então. Nossa, que cheiro bom. Bom, galera, até agora, todos que a gente experimentou desse aqui, que tem os desenhos e tal, são 10, mano. Sim, são muito gostosos. Acho que nem deve ter mais, viu? O cheiro é bom, hein? Cara, é um refrigerante de pêssego. É muito diferente. É diferente daquelas fantas de sabor, tá ligado? É, eu acho que o sabor aqui, eu não sei, ele entrega mais. É mais frutinha refrescante. É, muito refrescante isso aqui. Eu imagino num barzinho, comendo patata frita com os amigos e tomando esse refri. Patata, né? Patata frita. É assim que você seguraria a bebida? Com o dedinho. Nossa, nota 10. Chun-Li, arrasou. Povo, não esqueçam de ir na Insider Store e usar o nosso cupom, vale muito a pena. É uma roupa que é um investimento, que você vai passar muito tempo com ela no seu guarda-roupa. A dura é infinito, galera. Vale muito a pena. Um beijo e tchau.